Música Bom, a Jana falou quase tudo já, né, como foi o processo. Uma coisa diferente talvez que eu lembrei é que eu lembro que quando eu fiquei sabendo do teste, lá na EAD, que eu também faço EAD, lá na USP, eu fui atrás, porque quem não quer fazer cinema, né, e liguei para as agentes, e as agentes, não, agora você está muito velha. Falei, vou ligar para o doutor Gené, que eu fiquei sabendo que era o sumo de fazer o teste aqui mesmo. Não dá, é filme de adolescente, você já está velho. Falei, eu tiro a barba, meu, eu vou fazer o teste só. Daí ele deixou fazer o teste, quando eu fui fazer o teste, o nome foi tomar um café, bem no meu teste. Daí ele não me viu. Daí eu encontrei, fui encontrando meus amigos, assim, do meio, né, e todo mundo fazendo callback, não sei o quê, já estava no quinto teste. Ó, importante, né, vai ter mais um, vamos ter mais oportunidades aí. E daí eu acho que não estava encontrando, não estava encontrando, e de repente me ligaram, já, você quer voltar e fazer? E quando eu voltei, a Juliana e o Vitor, a gente já se conhecia, na verdade, mas não tinha uma amizade, assim, a gente se conhecia, né, o Vitor eu tinha feito Fátima Toledo com ele, a Juliana também, a gente estudou no Nilton outra vez, nós estamos nos meus três, mas era uma amizade, assim, fracuíla. E aí, de repente, o Nilton falou, pô, Juliana, pô, Gabriel, é o Vitor, não sei o quê. Então, eu acho que isso já começou a ter, já começou a estabelecer um relacionamento bacana, né, já rolou uma generosidade no teste com os três, sabe, pô, bacana, é a Juliana, é o Vitor. E isso acho que ajudou muito no processo do filme, né. Tchau, 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 tchau.